Olá pessoal e a receita de hoje vai ser enroladinho de presunto e queijo Para o enroladinho de presunto e queijo tem aqui água, leite, tem aqui o presunto e queijo, trigo e os temperos Agora neste momento vou colocar aqui na minha panela uma colher de manteiga Eu gosto de colocar uns temperinhos como já disse para vocês na nossa massa E também vou colocar aqui um pouquinho de alho bem batido, caldo de galinha e sal Lembrando que tem que dosar bem essa quantidade para não ficar salgada a sua massa Daí eu começo a mexer E agora neste momento coloco a água e o leite Assim que levanta a fervura eu já posso colocar o trigo aos poucos e vou mexendo Daí eu mexo bem para tirar bem aqueles gruminhos e coloco o restante do trigo E agora só ir mexendo bem até cozinhar bem a massa Olha só como é simples de fazer esta massa pessoal Agora coloco essa massa aqui na minha bancada como ela está muito quente Então vou esperar esfriar um pouquinho para poder sovar ela Bom, chegou o momento de modelar o nosso enroladinho de presunto e mussarela Então eu começo aqui com as pontas dos dedos E agora eu tenho um rolo aqui e vamos abrir essa massa aqui para colocar o nosso presunto e mussarela Você pode também acrescentar aí, colocar tomate, colocar também outros tipos de tempero para ficar bem saboroso Meu queijo prato deu uma derretida e eu tive que ralar esse queijo Então também coloquei aqui orégano pessoal Você pode colocar orégano que fica bem saboroso, ok? Agora vamos passar aqui na farinha de rosca Tenho aqui um ovo batido com leite e uma farinha de rosca, ok? E neste momento eu vou passar primeiro aqui no ovo, no líquido Para depois eu colocar aqui na farinha de rosca Tirei, professor, já estive queijo Fui aqui, professor e professor Fui aqui Fui aqui Está na farinha de rosca Fui com nem a farinha de rosca Fui com a farinha de rosca Tchau, tchau. Tchau, tchau.